Olá pessoal, hoje eu vou levar vocês para passear em uma cidade muito legal na Índia que é Amritsar no estado de Punjab. Amritsar fica no norte da Índia, bem próximo à fronteira com o Paquistão e apenas a 50 quilômetros de Lahore, uma das principais cidades paquistanesas. Amritsar também é a cidade mais importante para o siquismo, uma das quatro religiões indianas e sobre a qual eu já fiz um vídeo aqui no canal. Dentro do templo dourado, que eu mostrarei mais para frente nesse vídeo, só é possível entrar com o cabelo coberto. Então há vendedores que oferecem esses lenços para que você possa cobrir a cabeça. Um dos principais elementos da religião sique é o turbante. Então não apenas nessa cidade, mas no estado inteiro de Punjab, você vai ver muitas pessoas com esse tipo específico de turbante. Nessa parte histórica da cidade, construíram um calçadão, que não existia quando nós visitamos a cidade pela primeira vez em 2014. Carros não podem mais circular pelo local, então ficou bem agradável para os pedestres. Há muitas lojas de roupas e sapatos nessa região, que tem o tradicional estilo Punjab, que é bastante característico. Então eu recomendo a visita. Os bordados de Punjab são bem diferentes dos de outras partes da Índia. Amritsar também tem o primeiro e um dos únicos McDonald's completamente vegetarianos do mundo. Não tem muitas opções no cardápio, mas é interessante para conhecer. Nós começamos o passeio pelo Jolion Walabag, um memorial de grande importância na história da Índia moderna. No início do século XX, a Índia ainda era colônia britânica. No dia 13 de abril de 1919, milhares de pessoas se juntaram nesse local para protestar pacificamente contra o governo britânico e também celebrar um festival. Oficiais das Forças Armadas foram até o local, bloquearam a única saída disponível e então abriram fogo contra as pessoas presentes, matando pelo menos 379 e ferindo mais de 1.200. O episódio, considerado como monstruoso até mesmo por Winston Churchill, catapultou o sentimento de pró-independência e rejeição ao governo britânico na Índia. No local foi construído um memorial e algumas marcas de balas estão preservadas até hoje. É um triste episódio na história do país, mas muito importante para aprendermos mais sobre a Índia contemporânea. Há muitas lojas na região que vendem artigos especiais da religião Sikh, como por exemplo a Adaga, que é o Kirpan, que simboliza a proteção, e a Kara, que é essa pulseira de aço que simboliza o laço inquebrável de uma pessoa com Deus e acabou sendo adotada por pessoas de outras religiões também. O Pio usa uma todos os dias e toda vez que nós vamos para Ambritzer, ele compra uma nova. O Pio usa uma nova. O Pio usa uma nova. O Pio usa uma nova. Eu realmente gosto de esses Panjabian brindos. Obrigada. Nós também visitamos um lugar muito interessante, que é o Museu da Partição, que conta a história da independência da Índia. Porém, infelizmente, não é permitido fazer vídeos no local, mas eu recomendo muito a visita para quem estiver em Amritsar, pois vale muito a pena conhecer. Então, nós pegamos um táxi e fomos realmente para a fronteira da Índia com o Paquistão em Atari. Foi uma jornada de cerca de 45 minutos e a estrada era super tranquila. Então, vamos lá. Todos os dias, no final da tarde, na Atariwaga Border, existe uma cerimônia militar entre a Índia e o Paquistão, que é aberta ao público. Assim que nós saímos do carro, esse moço já pintou a bandeira da Índia na minha mão e aí não teve jeito. Nós tivemos que pagá-lo. O estacionamento é bastante grande e a estrutura do local é bem organizada. Eles recebem milhares de pessoas nessa cerimônia todos os dias. Gente, faz muitos e muitos anos que eu quero vir nesse lugar, então eu estou super animada. Não é permitida a entrada com bolsas no local, mas há um armário onde você pode guardar os seus pertences. Eu tive que deixar a bolsa ali e aí eu estava fazendo um vídeo dessa parte da fila e tal, porque é separado para homens e mulheres, mas aí a moça do exército pediu para eu deletar. Eu estou esperando o PIVIR e eu estou com o passaporte na mão porque tem uma parte da arquibancada especial que é para estrangeiros. Então se vocês vierem aqui, guardem a bolsa, a gente pagou 100 rupias, é baratinho, mas tragam o passaporte porque daí tem um lugar diferente na arquibancada. Eu acho que esse é o lugar onde nós temos que mostrar o meu passaporte. Eu acho que esse é o lugar onde nós temos que mostrar o meu passaporte. Ali do outro lado da arquibancada é possível ver os paquistaneses chegando para assistir a mesma cerimônia que nós. As duas plateias ficam separadas, Índia de um lado e Paquistão do outro. Não há ingressos e é por ordem de chegada, então é bom chegar cedo. Nós chegamos antes das 5 horas para a cerimônia que começaria às 6. E enquanto a cerimônia oficial não começa, alguns membros da plateia são convidados para descer e interagir. Assim como a Índia, o Paquistão também foi colônia britânica e os dois países quase dividem a mesma data de independência. O processo de divisão territorial entre os dois países foi feito de maneira extremamente conturbada e muito apressada logo após a Segunda Guerra Mundial. E isso deu origem a grande parte dos conflitos que existem entre indianos e paquistaneses hoje. Há muita rivalidade e tensão entre os dois países até hoje. Então essa cerimônia na fronteira é um misto de animosidade, mas também de fraternidade e cooperação entre os dois países. Há muita relevância! Olha que legal as oficiais mulheres marchando. Olha que legal, olha que legal. E então os portões entre os dois países se abrem. Olha que legal. Olha que legal. A cerimônia foi super interessante e nós recomendamos demais. Porém, como estamos no verão, passamos muito calor enquanto esperávamos na arquibancada. Aí voltamos para tomar banho antes de finalmente visitarmos o Golden Temple à noite. Foi interessante ver como a mesma parte da cidade à noite fica completamente diferente com as luzes e agora as ruas cheias de pessoas. O Golden Temple possui acomodações gratuitas para quem quiser passar a noite lá, mas nós também vimos pessoas dormindo na entrada do templo. Assim como em todos os outros templos da Índia, é preciso tirar os sapatos e entrar descalço. Eles possuem o próprio local para guardar os sapatos também de forma gratuita. também é preciso lavar os pés e, como eu mencionei no começo do vídeo, cobrir a cabeça antes de entrar. O Golden Temple é a gruduara mais importante da religião Sikh. Ele foi construído no século XVI e coberto com folhas de ouro no ano de 1830. A energia desse lugar é extremamente boa e transmite uma paz muito grande. Ele fica aberto 24 horas por dia e a noite à vista é realmente muito especial. toda a experiência dentro do templo é gratuita, mas você tem a opção de fazer uma doação se quiser e assim nós o fizemos. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? E aí E aí E então nós fomos conhecer o Langar, a cozinha comunitária existente não apenas no Golden Temple, mas em muitas Gurudwaras. Um dos principais pilares da religião Sikh é o de compartilhar o fruto do seu trabalho com os outros. Por isso, o Seva, o trabalho voluntário, tem uma grande importância dentro da religião. A cozinha comunitária do Golden Temple é a maior do mundo, oferecendo mais do que 50 mil refeições por dia. O Sikhismo enxerga que os seres humanos são todos iguais, não discriminando ninguém por religião ou casta. Por isso, pessoas de qualquer classe social ou religião são muito bem recebidas, basta você retirar o seu prato e se sentar ao chão ao lado das outras pessoas. Da mesma forma, a refeição servida é sempre vegetariana, para que pessoas com todos os tipos de hábitos alimentares possam se alimentar sem nenhum problema. A maioria das pessoas que trabalham no Langar são voluntários e ao final da refeição é possível ver dezenas deles trabalhando coletivamente para lavar todas as louças. Por todos esses e outros motivos, o Golden Temple é um dos meus lugares preferidos na Índia, assim como a cidade de Amritsar. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse tour virtual. Para quem tiver interesse em saber mais, vocês podem adquirir o meu e-book sobre a cultura indiana na Hotmart e quem quiser conhecer Amritsar pessoalmente comigo, pode se juntar a um grupo de viagem meu. Um beijo para todo mundo e até a próxima!